Burkina Faso. Notícias dão conta que soldados amutinados detiveram o presidente Roque Cabouré e membros do seu governo. O Bloco da África Ocidental CDAO condenou o que chamou de tentativa de golpe. Sudão, centenas de manifestantes sudaneses protestaram nas ruas da capital Khartoum para pedir o governo civil e exigir justiça para os mortos da repressão desde o golpe militar de há quase três meses. A Organização Mundial de Saúde disse que vai adiar a decisão sobre o período da Etiópia para investigar o atual diretor-geral, Tedros Ghebreyesus, por supostamente apoiar forças rebeldes que lutam contra o governo etíope. Camarões, parentes, tentam identificar corpos na morgue do Hospital Militar de Econu após um incêndio fatal no domingo. Pelo menos 17 pessoas morreram no incidente causado pela explosão de fogos de artifício usados numa discoteca. Líbia, o primeiro-ministro interino, Abdulhamid Deba, pediu no domingo que uma constituição seja estabelecida antes de realizar as adiadas eleições presidenciais e parlamentares. Música 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 Música